Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Relatórios da fome O caminho da injustiça A linguagem do terror Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar A bomba de Hiroshima Vergonha de nós todos Reduziu a cinza A carne das crianças Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar África e Vietnã Sob a lamentação Dos povos destruídos Dos povos destruídos Vemos, ouvimos e lemos Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Nada pode apagar O concerto dos gritos O nosso tempo é Pecado organizado Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Vemos, ouvimos e vemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e vemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e vemos Vemos, ouvimos e vemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e vemos Não podemos cinturar Temos o que nos cintura